Olha na minha cara, fala a verdade, cê sente falta Promete pra mim só falar de você Todas as formas de te dar prazer Eu deixo a luz baixa, deito na cama, tiro sua calça Amor te espera em casa depois do rolê Seu nego sabe bem te receber Se tem você junto comigo, melhor não Mesmo se você sumir, vou procurar ninguém Eu já te pedi desculpa só por um bem Não tem como se curar onde não te faz bem Prometi que ia chegar e um dia chegou Cê sabe do que eu tô falando, eu não tô brincando Eu só falo de amor, eu te imagino voltando Nesse lugar que você deixou Te ensino um caminho até mim Que bom que você chegou Olha na minha cara, fala a verdade, cê sente falta Promete pra mim só falar de você Todas as formas de te dar prazer Deixa a luz baixa, cê nem tá na cama Eu tiro sua calça Amor te espera em casa depois do rolê Seu nego sabe bem te receber Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti